Música Um cristão que recebe o dom da fé no batismo, mas depois não leva avante este dom sobre a estrada do serviço, se torna um cristão sem fecundidade. Destacou o Papa Francisco, celebrando a Santa Missa na Casa Santa Marta. No percurso da homilia, o pontífice chamou a atenção para a preguiça, que nos distancia do serviço e nos coloca na comodidade e no egoísmo, e nos leva à tentação de tomar posse da situação, transformando o serviço em uma estrutura de poder. Convidou-o a seguir Jesus no seu exemplo. Assim se fala de um serviço de humildade, um serviço na esperança. Na vida devemos lutar muito contra as tentações que procuram nos distanciar desta atitude de serviço. A preguiça nos leva à comunidade, ao serviço à metade, e a tomar o controle da situação e assim de servo torna-se patrão, que leva a soberba, ao orgulho, a tratar mal as pessoas, a sentir-se importante porque eu sou cristão, eu tenho a salvação, e tantas coisas assim. Que o Senhor nos dê essas duas grandes graças, a humildade no serviço, a fim de sermos capazes de dizer, somos servos inúteis, mas servos até o fim. E a esperança na espera da manifestação quando o Senhor virá até nós. O Senhor nos dê o Senhor nos dê o Senhor.